Ai ai, estou lendo aqui meu diário, pô, o que que é isso? Tá escrito, eu vou conseguir evoluir o meu poder, mas eu vou perder o coisa de mostrar minha mente. Tá, mas está dizendo que é um bicho muito mais forte, então né, bora aceitar. É pra fazer várias coisas, tem que pegar bastante dinheiro, fazer várias coisas. Tá, a primeira delas está escrito que é pra eu, deixa eu ver, a primeira coisa é que eu chegue em um lugar. Ok, né, eu vou chegar nele. Ah, é a minha mente. Segundo, quando eu chegar na minha mente, eu tenho que derrotar alguma pessoa que eu não goste na minha mente. E terceiro, é, o terceiro é que eu já vou conseguir ele, então bora. Ó, gente, estou indo pra minha mente. Três, dois. Um. Au. Onde é que eu cheguei? Minha mente! Tô aqui. Se fosse palhaço. Droga, não é aqui. É no outro lugar, bora, corre, corre. Palhaço. Eu tenho que derrotar ele. Não! Quase. Ai. Tô muito cansado pra usar o poder da mente. Eu vou esperar um tempo. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, eu vou ir pro centro da cidade. Oi, ô, irmão! Irmão, cadê você? Eu te achei. Eu tô no outro lugar. Deixa eu ir. Mas eu tô aqui. Ô, cuidado pra não se molhar. Tá, né? Gente, me ajudem. O quê? Lá está. Tem que derrotar o palhaço. Ali o palhaço está. Toma, 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 toma soco, toma soco, toma soco, toma soco, toma soco, toma soco. Então, isso aqui também, toma, isso, isso. Eu acho que, pelo coisa, eu já consegui, né? Agora, o que eu tenho que fazer, é pegar o diário e levar pra uma pessoa chamada o time, que tá acompanhada com o time. Tá bom, né? Eu já conheço essas pessoas e ela tá bem ali, dentro daquele celeiro. Que eu acho que é o celeiro, né? É, estão aqui. Aqui. Oi, time, tudo bem? É, meu, é, esse diário aqui pediu pra eu, é, né, é, fez aqui pra eu conseguir uma coisa. Nossa, essas são todas as coisas que eu tenho? Então, deixa eu ver. Eu vou escolher esse aqui. Eu acho que é uma coisa bem legal. Sim. Então, vou escolher. 3, 2, 1, espero que seja uma coisa boa. Ok. Então. Quer dizer que eu liberei... Isso. Oi, gente! Meu Deus. Eu vou olhando o meu bicho! Conjela o tempo, se você puder. Eu acho que eu consigo. É, será que eu vou conjela o tempo? Não vai dar. Mas dá pra fazer isso. Tá, 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 tá. O quê? O quê? O quê? E o quê? Então, eu tenho que ir mais diários por aí, das diárias, de uma filha, de uma filha, de uma filha, de uma filha, de uma filha. É, se você puder. É, você tem que ir mais de uma filha, de uma filha, de uma filha, de uma filha. É, eu tenho que ir mais diário. O diário só me ensinou como é que eu valoia meu bicho. É, o diário não me ensina. É. Esse diário aqui, é muito legal que nosso bisavro escreveu. Que, sério. Ele deve ter escrevido de dia a dia porque o nome é diário. Então, bora. Ó. Deixa eu ver se eu consigo agora parar o tempo. Por favor, que dê. Ó, se ferraram. Otários. Uou. Nossa. Faca top. Tudo que é azul, tudo que é azul é vermelho. Tenta parar o tempo aqui de novo. Não vai dar. Eu tô muito fraco pra parar o tempo. Mas sério, olha isso aqui. Vem aqui, gente. Me desculpe, cidadão, mas vou ter que testar isso aqui em você. Não. Me desculpe, eu matei. Agora eu vou ser cumprido de assinato. Corre, é da polícia. Pra onde eu desculpei. Tá. Isso aqui é muito legal para... Eu consigo, tipo, parar o tempo. Que treco top. Bom. Gente, eu vou passear aqui pela cidade e vou ver se encontro algo, tá? Tá. Vou conseguir parar o tempo de novo. Um, dois, três, dois, aaaah. Olha. Olha o meu mochila, irmão. Meu cabelo. Mano. Deixa eu ver essa faca melhor. É branca, véi. De LED. Que top. Legal. Tá. Ok. É. Agora, eu vou ter que arranjar algum jeito de achar alguém para o nosso grupo. Porque, eu sei que vai ter um... Mega... Uma pessoa que vai tentar derrotar a gente. Isso é uma coisa que vai, tipo, complicar muito a nossa vida. Então... Essa pessoa é muito forte. Essa pessoa deve ser muito forte. É. Muito forte mesmo. Tipo, assim. E, sério. Parando o tempo, eu vejo que alguma... Algum de vocês... Então, eu tô indo aí, irmão. Pra ver. Aí você para o tempo e vê quem é. E se a gente... E se a gente derrotar essa pessoa? Bom, gente. Fiquem assim. Bom. O teste funciona assim. Eu jogo uma faca. E eu jogo outra faca nele. Quem foi a maior... Quem foi a menor explosão? É. Velho. Os dois foram a explosão igual. Eu tenho que achar alguém. Que consiga identificar isso. Porque... É... Se tiver algum impostor entre vocês. Não... Eu não vou conseguir saber tão fácil. O impostor é que... Uma nova versão de bicho. Sério. Isso aí. Eu não sei. Quem venceu o impostor. Que é muito difícil achar. Esperou que nesse diário tenha a resposta. Se a gente derrotar essa pessoa. O que acontece? Se a gente derrotar essa pessoa. O nosso mundo não vai ter... É... Não vai estar mais em colapso. Eu não vou conseguir mais parar o tempo. E também... É... Ninguém mais vai ter poderes. E tipo assim. A gente vai salvar o mundo. Porque... Isso aqui são almas presas. Que conseguem ter poder. Então... Ó... Temos que salvar isso logo. Ai... Fiquem espertos. Pro terceiro... Pro... Terceiro episódio. É... Tá dando bastante trabalho essa série. Não. Que eu tô... É porque o primeiro episódio. E o segundo episódio. Eu fiz no mesmo dia. E na mesma hora. Mas tudo bem, né? É... Então... É... Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E... Fiquem espertos pro próximo episódio. Deixa eu parar aqui o tempo. Pô... Deixa eu parar aqui o tempo, véi. Aí a gente... Aí a gente acaba. Bum! Bye, bye! Bye! Música... Música... Se inscreva no canal.